Já estou aqui mesmo? Vamos gravar então Na verdade é só você gravar, entendeu? Não tem muito segredo É só você gravar o vídeo, senão pode se preocupar com como vai sair Uh, rapaz, esse é difícil, hein? Olha só quanto soco tem que dar nele para derrubar Deixa eu colocar um espinho aqui para ajudar Espinho também não vai na encosta Agora que foi Vamos dar uma valorizada aqui na planta No espinho, não na nossa Aí agora eu começo a colocar as estrelas Vou dar um espinhozinho aqui para dar uma ajuda Você tem que usar um programa, né? Que ele faz isso No meu caso aqui eu uso o OBS Só que o OBS ele é já para o computador, entendeu? Agora se você quiser fazer isso no celular Daí você tem que Baixar um aplicativo para celular que faz isso Só você digitar aí Gravar gameplays com facecam Na Play Store Acho que vai aparecer algum aplicativo aí Minharons Minharon Três Minha 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 Não sei por que eu coloquei aquela margarida ali Não sei qual foi o objetivo É, a fixa-feira rast O que é isso? Ah, quebrou? Mas espera sarar então, espera sarar, daí você começa a gravar Agora que tá, a gente tá pegando aqui hein Pronto, foi Vamos lá pra batalha 2 agora Mantemos o time E vamos lá Vamos manter a mesma estratégia aqui Colocamos aqui o Bonk Choy Repolho Bom, como aqui tem 2 Vamos ver como é que vai Nem precisou A gente tem que colocar alguma coisa ali se não Hora de colocar as estrelites Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha aí, olha aí Beleza, segundo, vamos promover aqui os repolhos. Vamos colocar aqui também um, na verdade, vamos colocar antes aqui, na hora que os zumbis começarem a saírem daqui, já começa o estrago, rapaz. Vamos lá. 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 Foi difícil, mas conseguimos. Vamos ver. Quarto agora. Vou manter a mesma estratégia. Acho que a gente consegue ganhar desse jeito. Acho que é tranquilo. Não preciso colocar nenhum obstáculo ali. Ah, não preciso o quê, velho? Estou meio nervoso. Estou meio nervoso. Tchau, tchau. Ah, se não tiver um obstáculo ali para segurar os zumbis, não vai, não adianta. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. E esse carinha aqui, o que a gente faz com ele? Acho que nem vou colocar estrela agora, vou colocar só repolho e... É nós e margarida agora para vir. Não vai, não vai, não vai, não vai. 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 O que é isso? Olha como ele é rápido rapaz Marcou O que é isso? 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 Oh, soublão, attaque. Oh, soublão, attaque. Oh, soublão, attaque. Andale, attaque. Oh, soublão. Oh, soublão. Tá vindo mais. Oh, soublão. Oh, soublão. Oh, soublão. Oh, soublão. Oh, soublão. Oh, soublão. Vou deixar. Vou deixar que eu vejo. Oh, soublão. 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 Beleza. Vamos ver... 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 Vamos ver...